Fala galera do canal, estamos aqui com o goleiro Rodrigo. Rodrigo, o que é essa medalha, esse troféu e esse terceiro lugar representa para a equipe do BVZ hoje? Hoje, boa noite Matheus, boa noite galera do canal. Essa medalha representa um ano inteiro de esforço, dedicação e treino. Infelizmente não é o objetivo que a gente queria, né? Claro, a gente estava sonhando com o título, mas infelizmente a gente caiu a boca no jogão de bola, coisa assim no final, mas hoje o time veio com garra de determinação para mostrar o trabalho duro do ano inteiro nesse jogo. No caso, para a gente, é o último jogo do ano, do BVZ, de competições oficiais. Então essa medalha, hoje essa vitória, ele conta muito. É a dedicação, a paixão de cada um pelo esporte, a união da nossa família, que é... Nosso time é forte, cara, nosso time é dedicado, é esforçado, tem garra, tem vontade. Eu acho que eu já consegui demonstrar bem isso no quadro hoje. Para mim tem um gosto especial, a medalha, porque é o primeiro título que eu ganho depois do acidente, né? Que acabei quebrando o nariz, mas voltando agora, graças a Deus, voltando bem, consegui me recuperar bem da lesão. Agora também sem burguer nunca, depende do BVZ. E como você puxando o assunto ali, que você se machucou, você ficou um tempo fora, teve que fazer cirurgia e tudo, depois de tudo isso. Daí você entrando em quadro, não conseguindo ter aquela... ainda tendo aquele medo de levar a bolada. Agora, você tendo um desempenho incrível na semifinal e agora na decisão do terceiro e quarto, pode-se dizer que ano que vem o Rodrigo vai voltar? Olha, com certeza, infelizmente a gente não pode, sabe o dia da manhã, mas eu acredito que depois desse jogo de hoje, dá para dizer que eu voltei. Dá para dizer que eu estou na minha forma boa de novo, sempre buscando melhorar, porque ninguém sabe tudo, ninguém aprende tudo. Sempre a gente está buscando melhorar cada vez mais. Mas como você falou, jogos que eu voltei de lesão, claro, o cara perde totalmente o ritmo físico, ritmo dentro de quadro, ritmo de jogo, noção. Medo, eu não digo medo de levar a bolada pelo goleiro, infelizmente o trabalho do goleiro é esse, né? É defender a meta, o cara infelizmente tem que defender do tipo que dá. Então, acho que medo eu nunca tive, eu nunca voltei de jogar, mas infelizmente estava abaixo do meu desempenho devido ao acidente. Eu fiquei três, quatro meses parado sem fazer nada de atividade física, então acaba, você perde totalmente o ritmo de jogo. Agora, voltando aos poucos, nos jogos em Água Doce, propriamente em Umerê, que eu na primeira fase de bem poucos jogos, eu consegui pegar o ritmo e agora sendo final e terceiro lugar aí, joguei o jogo inteiro, graças a Deus joguei bem, pude contribuir bastante com a equipe aí para a gente sair com essa medalha hoje. Valeu, Matheus, tudo de bom.